Como o Brasil tinha a melhor equipe para ganhar o campeonato mundial, eu estava lá. O Tite, um vagabundo que deu folga, vagabundo, pode botar na imprensa que isso mesmo, vagabundo, deu folga para jogar. Olha os guris que estão jogando a copinha lá, cada dois dias eles jogam uma partida. E não tem folga, pessoal, não tem folga. Lá eles tinham que jogar sete partidas em 30 dias, sete partidas em 30 dias. O cara deu folga, inclusive para o goleiro. Eu disse bem que deve ter sido treinado pelo Guaíba, porque só por isso que ele deu folga, porque treinamento do Guaíba é terrível. Gente, o Brasil perdeu a Copa do Mundo por ele, porque a diferença entre o Brasil e a Argentina foi o seguinte, a Argentina queria ganhar a Copa do Mundo e o Brasil não queria ganhar a Copa do Mundo. Qual foi a diferença? Eu estava lá. Gente, a Argentina viajou com avião, foi diretamente para Dorra, no Catar. O Brasil foi fazer um treinamento, sabe onde? Na Itália. Porque os empresários exigiram da CBF que o treinamento fosse feito na Itália, para que os atletas fossem apresentados para os clubes, para possivelmente vendê-los depois. Só que a temperatura na Itália era 15 graus, 20 graus. A temperatura no Catar era 30 graus. Em vez de fazer o treinamento lá. A Argentina parou numa universidade, para não pagar porque eles não tinham dinheiro. Parou numa universidade. O Brasil parou num hotel, nem era cinco estrelas, não sei quantas estrelas tinha. Resultado, Brasil perdeu.